e aí galera beleza aqui quem fala é o clone dessa vez aqui que eu tô com mais uma série de para substituir o hardcore né é aqui o x marca o local o local não sei que o local mas eu vou marcar esse x aqui ou vamos dizer que é o local e dica encontre todos os baús beleza aqui tem uma caverna como sempre já deu uma explorada básica por cima né e vamos lá nós precisamos de árvore e a como eu como a gente já deu uma explorada árvore é pra ali pra cima isso e como toda série eu vou pegar a árvore vou explicar e enfim o esse mapa se chama acho acho aí acho aí suvo é uma ilha e tem algumas regras como todos os marcos os mapas tem que você não pode sair da da ilha e daí tem os objetivos que você tem que cumprir e blá 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 e eu vou dizer alguns objetivos aqui que eu vou fazer hoje talvez eu faço o gerador de cobblestone e e a minha casa ainda ainda não sei talvez eu faça só coisa básica mesmo para no próximo vídeo a gente construir nossa casa eu ainda não tô desse muito decidido nisso mas enfim vai ser assim e beleza esse mapa aqui que vai substituir o hardcore como eu já disse e vai ser muito legal e é isso é nós tá deixou refinar essa madeira como eu já sei que tem carvão ali já não vou me preocupar muito com o carvão e nossa casa vai ser é demorei um pouco que eu tô pensando aqui onde é que vai ser nossa casa e deixa eu fazer uma picareta aqui logo para poder pegar as pedras para poder pegar as pedras né e sempre quando eu aconselho a vocês 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 forem jogar esse mapa a vocês quando vocês virem isso daqui você dá uma cavada para baixo que você vai encontrar carvão e vai encontrar ferro e como lá no começo do 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 mapa tem escrito dica encontre todos os baús como vocês viram lá é eu já sei onde é que tá um baú só eu não sei quantos baús tem mas enfim deixa eu cavar aqui eu fazer uma uma pá né para facilitar aqui nossa o nosso trabalho e vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá legal boa eu devia ter feito uma picareta de pedra né facilitar mais ainda do que tá nosso trabalho aqui mas vamos lá vamos assim mesmo já que a gente tá aqui vamos lá tudo de boa e precisamos também de muita pedra que a gente vai construir nossa casa né talvez hoje e precisamos de carvão e de e de como é o nome de de ferro isso deixa eu só contar quantos blocos eu já desci como sempre já dei uma explorada e assim basicamente é onde eu vou conseguir meus recursos tem que contar oito um dois três quatro cinco seis sete oito enfim enfim deu uma travada brutal aqui mas vamos continuar aqui cavando aqui se eu não me engano são dez mas vamos lá vamos parar aqui e vamos cavar aqui reto é acho que são dez sei lá não lembro direito mas é aqui achamos e é isso eu aconselho vocês cavarem para por ali que vocês vão achar é carvão e ferro né e tá um pouco escuro mas eu já vou fazer as tochas agora vai ficar muito claro agora e vamos lá fazer umas tochas aqui só pra cá de boa aqui deu dezesseis nós precisamos fazer nossas coisas que nós vamos usar e eu acho que por enquanto enquanto eu não consegui o clay eu vou ficar lá embaixo mesmo eu acho que é o melhor no momento agora pra mim que se eu for construir minha casa agora não vai dar tempo já vai o sol já vai se pôr e aí vai ficar um pouco mais complicado pra mim sobreviver na 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 ilha né então acho que eu vou vou colocar só colocar meu crafting table aqui deixa eu ver um lugar aqui no chão como sempre e tem que fazer uma picareta de pedra pra poder coletar o ferro né e eu acho que por enquanto eu vou ficar aqui aqui em cima mesmo mesmo de boa e é isso aí daí eu usar eu acho os ferros faço uma porta aqui nesse local aqui pra caso algum bicho entre eu não exploda do nada né e coleta as pedras e depois acho que no próximo vídeo eu posso até fazer o logo eu posso até tentar achar logo o clay se tem aqui provavelmente tem eu já dei uma olhada eu acho que tem que eu acho que o que eu vi era clay mas enfim deixa eu só dar mais uma cavada aqui brusca aqui ver se eu acho alguma coisa beleza eu acho que não tem mais nada deixa eu cavar aqui pros lados aqui beleza deixa eu fazer uma uma porta aqui não uma porta não um baú e uma porta e aí eu vou fazer logo essa de sticks por enquanto isso é temporário gente eu vou ficar aqui embaixo mesmo opa fiz errado eu tenho que colocar tenho que tirar essa crafting table daqui e como eu disse eu acho melhor ficar logo aqui embaixo depois nós nos mudamos lá pra cima deixa eu colocar minha crafting table aqui mesmo no chão aqui cadê meu craft aqui beleza já deve estar de noite então pensar em subir agora não é o que que eu ia fazer ah eu ia fazer uma fornalha isso tem nada a ver o que eu ia fazer eu tô eu tô eu tô na verdade eu tô com um pouco de medo mas enfim é vocês sabem como é o creep eu já joguei esse mapa duas vezes já foi explodido duas vezes então eu não quero que isso aconteça nesse momento deixa eu... ah a craft tá no chão temporário viu gente eu faço isso mesmo só pra casa ficar bonitinha não ficar tão esquisita ó ficou até legal aqui e vamos lá botar as coisas aqui no baú eu vou precisar também fazer uma espada que eu vou agora lá pra cima pra ver o que que bicho tem lá e vou ver se vou recolher algumas árvores também ah não eu fiz errado beleza aqui 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 beleza deixa eu ver os ferros é os ferros estão de boa ali já vai acabar ali e beleza vamos subir tá deixa eu colocar isso aí ah eu devia ter pego uma picareta né também beleza vamos lá enfim é eu espero que vocês gostem desse mais um episódio que eu tô... ó amanheceu foi olha que massa amanheceu já mas enfim é como eu recapitulando tudo que eu disse aí eu espero que vocês tenham... não tenham gostado aqui que vocês ainda estão assistindo o vídeo mas eu espero que vocês gostem do... desse episódio novo que eu tô fazendo aí e... é isso é nóis deixa eu... deixa eu só achar meu spawn ali tá eu quero também dizer outra coisa é outra coisa sempre que tiver uma flor em algum local ali ó por exemplo ali tem aquelas flores é você sempre desconfia e cave pra baixo porque você vai encontrar alguma coisa quando tiver alguma flor bom... nossa vai anoitecer agora isso gente nossa vou voltar pra casa deixa eu só pegar esse carvãozinho aqui que tá de bobeira aqui e eu pensando pensando eu que já tinha amanhecido gente é coisa boa hein gente tá outra coisa que eu queria dizer não sei se vocês estão enxergando daí porque até em tarde de noite mas a qualidade tá boa acho que vocês vão ver o que é que vocês estão vendo ali o que é aquele ali que vocês estão vendo ali desse um zoom aqui mas o que é que vocês estão vendo ali ó isso um baú eu já explorei ali ali tem ferro tem picareta tem espada e depois nós vamos estar pegando ali né tudo os recursos e depois nós vamos estar explorando aquelas coisas ali e fazer o gerador e eu preciso... é eu preciso pegar os ferros pra pegar a água e o... e o... como é o nome? e a lava isso e a lava deixa eu só dar uma olhada ali se tem lava em algum local ali eu devia ter feito logo o balde né galera vamos voltar lá pra casa tem cuidado que também tá cheio de bicho agora deixa eu ver se eu tô no hard tô no hard eu não vou colocar no piscipo porque eu não quero arregar mas vamos lá pelo menos nós já temos um local seguro pra sobreviver essa primeira noite brusca brusca aqui tá tem um... vai morrer bicho do mato ou eu vou morrer né não sei beleza um bone aqui um osso beleza deixa eu ver tá tem um creep ali eu te odeio o creeper eu já fiz dois episódios com... com ele e ele explodiu meu mundo é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo galera mas pra vocês a primeira mas enfim nossa eu tô rouco hoje tá vamos lá descer vou fazer lá o balde tá vou fechar aqui não tô doido e crafting table opa aqui aqui beleza sobrou dois dois irons ainda e vamos lá galera galera de novo hummm tá balde aqui eu preciso também de um ah vamos lutar na noite vamos tentar nós conseguimos vamos na noite mesmo se eu morrer eita deixa eu comer pelo menos carne de zumbi aqui deixa eu comer pelo menos carne de zumbi aqui deixa eu comer pelo menos carne de zumbi aqui beleza tá limpo aqui eu acho e tem dois bichos do mato ali deixa eu observar em qual local é melhor que que nós... ah é isso eu sempre me esqueço nós precisamos de água água não é problema creio eu né e a lava a lava eu acho que eu tenho uma noção básica onde é que tá ela deixa me... opa opa tem um bicho do mato ali dois bichos do mato eu espero que eles caiam e morram tem um creep ali ó pulando alegremente tá vamos descer aqui nossa eu levei dano ver se eu consigo pular pra ali quebrar ali e não poder esbarrar consegui mesmo estando fraco sou ninja tá deixa eu ver eu sei que tem lava por aqui mas vamos lá cavar devia ter feito um pá e nós vamos achar lava vamos fazer pelo menos o gerador hoje opa e é isso vamos lá humm cavar aqui se eu não me engano a gente tá do outro lado da da ilha então é provável eu tenho grande probabilidade eu não sei porque as vezes eu me confundo aqui nessa ilha que o baú esteja por aqui eu não sei vamos ver se ele tá por aqui opa dá uma cavada aqui tá dando travada aqui ló que eu vi tinha uma tinha uma uma glowstone e a glowstone é aquela pedra ali né se você não sabe e vamos ver aqui vai que a gente acha aqui ela tava do lado exatamente do não exatamente do lado não mas tava nossa cavar agora pra baixo olha os dois esqueletos ali tava do lado então vamos ver aqui se a gente acha alguma coisa aqui cavar aqui eu vou dar um pulo pra ali tá beleza tá o que é aquilo ali gente opa eita a chama a chama a gente tava em busca de lava e achamos logo uma coisa boa gente ó opa beleza que a gente precisava tocha beleza não podemos morrer não podemos morrer vamos lá hum beleza beleza não podemos morrer e vamos voltar pra casa gente eu vou ficar com isso aqui você tá é louco meu vou perder isso aqui coisa boa tá eu acho que deixa eu dar uma olhada aqui pra cima aqui oh não 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 tá tem três bichos do mato ali e é isso oh não 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 como é que esses bichos são ninja puta que pariu esses bichos são ninja velho eita porra eita merda eita merda eita caramba eita caramba eita porra eu não vou sair daqui hoje não tá galera eu odeio fazer isso vamos lá vamos lá ainda tá esses merda aqui nossa não af gente não queria colocar no piso mas se eu não colocar eu vou perder tudo logo na primeira noite gente que merda essa tá trovoando aqui gente opa deixa eu voltar deixa eu voltar respira boa 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 nossa vocês viram momento mítico aqui nossa gente deixa eu voltar aqui pra respirar tá eu acho que era só isso deixa eu só confirmar ali deixa eu parar aqui no lugar segura aqui tá faltando uma picareta gente e eu não tô enxergando ela aqui mas vamos lá droga se eu estivesse com aquele water shader né ficaria foda mas laga muito isso tá galera ah colocar no piso foi fogo ó tem alguma coisa ali ó a chama aqui nossa picareta vocês viram aquela coisa do 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 como se fala do raio opa 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 ó tá amanhecendo eu realmente não queria ter colocado no piso pra sumir os monstros mas enfim espero que vocês entendam vou voltar agora pra casa e é isso esse foi o primeiro episódio e um episódio bem ataque cardíaco pra alguns e eu espero que vocês tenham gostado eu vou só subir ali na minha casa é e é isso galera vamos lá tá deixa eu colocar no hard agora né eu coloquei no piso eu não queria ter colocado como eu disse mas eu tive que colocar porque imagina você perder todas as suas coisas logo no começo da série fica um pouco tenso né gente e eu acho que na verdade eu tentei chegar lá perto do deixa eu ver onde era aqui lá perto do da lava era por ali não sei onde é direito mas enfim no próximo vídeo nós fazemos isso e tentamos achar o clay pra fazer nossa casa e eu vou deixar tudo aí todas as regras tudo aí tudo mesmo o mapa pra download tudo aí que vocês quiserem se vocês quiserem também tá jogando aí e ajudando também coloca nos comentários o que você achou e etc mas enfim esse foi o vídeo muito obrigado mesmo por quem acompanhou esse vídeo até agora e se você gostou da série que eu fiz agora do Ashway Ashway Isso mesmo e é não se você gostou dá um joinha edição nos seus favoritos se for possível e é isso galera muito obrigado e é isso falou fui